Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1674 de hoje. Segunda-feira, 25 de julho de 2011, antes de ir para as manchetes, Neo Rosa disponibilizou um vídeo no YouTube do comercial do Idra Mais. Idra Mais. Espero que você goste de ter o comercial veiculado no Jornal André Amorim, ok? Vamos às manchetes. Riso salarial pode chegar a 921 reais. Adicional de porteiro faz subir o valor de condomínios. Vascão na briga pelo título. No caderno ataque, você vai saber mais a respeito da notícia da vitória do Vasco sobre o Atlético Unido. Na página 35 do dia, nudez, põe em risco coroa de Miss Brasil. M, festas com drogas, álcool e até anestésico de cavalo. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ovo Chico. E hoje é o selo número 2, volume 4 da coleção Enciclopédia Disney do seu Jornal do Dia. E o Jornal André Amorim começa. Agora, antes, você vai saber mais o Jornal André Amorim que já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isto mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E o dia? Sequestrador português. Manuel sequestrou uma criança e depois de uma negociação inicial enviou uma carta toda suja de sangue contendo uma orelha humana recém decepada. A carta dizia Este urânia é minha. A próxima será do seu filho. as notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pio salarial pode chegar a R$ 921,00. Adicional de porteio faz subir valor de condomínios. Projeto aprovado no Senado Federal prevê complemento salarial por falta de segurança. Estudo do Sindicato da Habitação calcula o acréscimo de 15% na taxa mensal de apartamentos. Aluguel também pode ficar mais caro. Detalhes na página 20 de um dia. Na página 6 de um dia, na sessão Rio de Janeiro, final feliz para o dessequestrado, de volta aos braços da família. Nas páginas 28 e 29, na sessão, ou melhor, na coluna de Bruno Astuto, de Londres, colunista conta como está o clima na cidade com morte de N. Na página 8, na coluna de Fernando Molica, grampeado, educação. Secretário descobre e escuta no telefone celular. Na sessão especial, nas páginas 14 e 15 de um dia, M, festas com drogas, álcool e até anestésico de cavalo. Ela parecia fora de controle, diz a mãe. Na página 35 de um dia, nudez, põe em risco, coroa de Miss Brasil. A Miss Rio Grande do Sul, e agora Miss Brasil, Priscila Machado, disse assim. Foi ato de má fé, mas quem colocou as fotos na internet não vai ver a minha imagem. Gaúcha Priscila Machado foi eleita sábado à noite. Ontem, fotos de ensaio nu caíram na internet. Regulamento do concurso não permite. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, blitz do dia, combis e vans piratas circulam sem fiscalização no Rio. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, policial da UPP, do André I, afastado por perder arma no Morro. No caderno ataque de um dia, Bascão na briga pelo título. Time vence o Atlético Mineiro fora de casa com dois gols de Diego Souza, e já é o quarto colocado. Ainda no caderno ataque, Fluminense reencontra a vitória. 1x0 no Palmeiras. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Elias Glazer está internado no Rio. Mas o ator está acordado e lúcido. Em estado estável, Elias Glazer está internado desde a quinta-feira no Hospital Barrador, na zona oeste do Rio. O ator, de 77 anos, cujo trabalho mais recente foi em Passione, na pele do motorista Diógenes, deu entrada na unidade hospitalar por conta de uma síncope, a perda da temporada de consciência. O boletim médico, divulgado no sábado, dia 23, destacou que o ator está acordado e lúcido. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Amy Winehouse comprou cocaína, êxtase e urina um dia antes de morrer. A cantora foi vista com traficantes na sexta-feira de 22, à noite, em Kandem. Detalhes sobre as últimas horas de Amy Winehouse começaram a surgir. Segundo o jornal Daily Mail, a cantora que morreu na tarde do último sábado, dia 23, em sua casa de três andais, avaliada em 6,3 milhões de reais, no bairro André Amorim de Kandem, teria comprado um coquetel de drogas que incluía cocaína, urina, ketamina e êxtase. Aí não se sabe a causa da morte de Winehouse. A autópsia será feita, ou quer dizer, deve ter sido feita ontem, domingo de 24, ainda segundo o jornal. Mas testemunhas haviam comprando drogas de um traficante em Kandem, na sexta-feira de 22, por volta das 10 e meia da noite. Como Amy vinha bebendo muito, pode ter se formado então em seu organismo uma mistura letal de álcool e drogas. Amy parecia determinada a ter uma grande noite de sexta-feira, disse uma fonte. Ela estava circulando por Kandem Town, mas parecia determinada a continuar a festa em sua casa. Nenhum de nós sabe quem estava com ela. O funcionário de um prédio de Kandem contou a publicação também ter visto Winehouse comprando cocaína de um conhecido traficante que comercializa droga no bairro. Amigos da cantora disseram em entrevista ao Sunday Mirror, acreditarem que Amy morreu depois de tomar uma pílula de êxtase ruim misturada com uma grande quantidade de álcool. Outro amigo disse a Mirror, Foi uma overdose de êxtase. Ela podia cheirar cocaína por muito tempo, mas isso foi obviamente uma pílula ruim. Amy também sofria de enfisema, uma condição pulmonar grave, atentemente causada pelo uso intenso do crack há alguns anos. A doença encurta o folhido do paciente. A cantora também estava abaixo do peso normal. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1674, de hoje, segunda-feira, 25 de julho de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.